Ô Relâmpago, tá pronto? Tô sim, eu tô pronto. Essa é pra você, Doc. Vai lá, Degelki! Vinte em dia e quinze anos, a pior me passando. Prima Queen! Vamos! Vamos lá, Degelki! Vai, noventa e quinze anos! Aí, Claude, tá com pisca ligado. O quê? Não tô, não. Ei, você tá com pisca ligado. Boa resposta, Carl. Entro nos boxes Relâmpago McQueen. Bob Swift e Kal Weathers são diversão garantida, não são, Daryl? Eu não sei dizer se eles se divertem mais dentro ou fora da pista. Aí, Cal, vai tomar uma chuveirada também? Não Você que vai pro chuveiro, McQueen Boa resposta, Cal McQueen, como consegue se concentrar correndo com o Bob e o Cal? Eu acho que o segredo é o respeito que a gente tem Esses caras são grandes corredores e... Parabéns, surpresa! Eles vão me pagar Boa equipe de louco! Grande vitória hoje, Cal Ah, valeu aí, Na A gente foi um super concentrado Hã? Que? Gritou Que isso, cara? Ha, ha, podem rir Muito engraçada Vamos, 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 vamos Min�apo, Miguel Alô, bulo Alô, bulo Alô, bulo Alô, bulo E aí? Meus patrocinadores estão felizes hoje? Dá pra parar de vencer? Estamos ficando sem formato de para-choque pra vender. Relâmpago McQueen. Fala aí, Tex, como é que tá meu adversário favorito? É só dizer que aceita que se o Carl sair, eu te ponho no lugar dele. Você acha que ele é tudo isso? Aposto que não. Tchau, Carl. Até semana que vem. Só que não. Ele é bom, sim. Que isso.